Os 11 novos médicos do programa Mais Médicos que devem atender a saúde indígena foram recebidos no Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós com informações. Nessa primeira semana vai haver uma capacitação por parte dos antropólogos, psicólogos, enfermeiros, chefes da diase, controle social, para que eles possam entender toda essa complexidade dentro do IDC e Rio Tapajós. Entre eles a expectativa é enorme. Além das questões técnicas, eles também precisam conhecer a cultura dos povos indígenas da região. Eu não vou falar para você que eu estou preparada, porque a gente só se prepara ali na prática. Mas eu estou otimista porque o mais importante eu já tenho, que é a força de vontade. E a força de vontade é o que nos move. E eu creio que o médico, quando ele decide fazer medicina, ele se coloca a serviço do outro. Então, não importa. Essa pessoa pode estar mais próxima, você pode enfrentar, sei lá, cobra, tudo. Mas a gente vai preparado para isso. Já estamos passando por essa capacitação aqui justamente para saber como proceder, na selva mesmo. Mas estou otimista porque, quando eu escolhi medicina, eu falo que é muito mais vocação do que uma profissão. Então, a gente vai onde as pessoas estiverem. Se elas estão em área de difícil acesso, nós vamos até lá. A equipe do DICEI preparou uma cartilha de acolhimento com localizações, mapas, números, um perfil completo das comunidades indígenas da região e suas necessidades. A gente está enfrentando muitas dificuldades por falta de médicos, né? Porque a gente depende muito deles de nos ajudar, né? E também a gente mora bem longe, bem distante das cidades, né? Por exemplo, tem Missão São Francisco, Telespires e Santa Maria, que são os polos mais distantes de Jacareacanga. Como nós indígenas, que a gente é tão adaptado nas nossas aldeias e a gente não gosta de sair do território, de ir para a cidade, que a gente tem aquele costume, aquela cultura, aquela língua que não é dos pariuatis, que a gente diz não indígena, né? Então, devido a toda a nossa cultura, a nossa crença, é difícil a gente sair, mesmo quando alguém encaminha para a cidade. Então, por esse motivo, esses médicos são muito importantes para atender a gente nas aldeias, nos polos bases, né? Segundo o antropólogo João Tapajós, nas aldeias, a medicina convencional é aplicada junto com a medicina tradicional dos índios. O médico não pode enxergar e impor uma visão, do ponto de vista que ele aprendeu na academia, de respeitando e desvalorizando os conhecimentos seculares dessa população que está ali. Da mesma forma que o médico adquire o conhecimento em um determinado contexto social, essas populações também adquirem o conhecimento. Então, é preciso haver um diálogo nesse contexto para que ambos os conhecimentos, ambos os saberes, eles se concretizem, se compartilhem. A partir daí, você tem um diálogo de saberes, um diálogo de conhecimentos, e é, então, o que a gente chama de um processo intercultural, de interculturalidade. E tem mais saúde. E tem mais saúde, e diferenciada, e de qualidade. Atualmente, são quase 13 mil índios aqui na região, espalhados por cerca de 150 aldeias, nos municípios de Itaituba, Aveiro, Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga. Os médicos que vão trabalhar nos 11 polos de saúde indígenas chegaram a Itaituba no fim de semana. O transporte das equipes deve ser feito pelo Exército até o dia 12 de março. Nós estamos valendo tanto dos meios terrestres, aéreos e fluviais, para poder deixá-los. Então, com a capacidade de coordenação que nós temos, de um emprego de pessoal destacado, já há gente no terreno para poder prover apoio à equipe médica que vai chegar. A característica principal que eu julgo é a distância e o isolamento de alguns pontos que trabalharão os médicos. Então, está sendo um desafio imenso para nós, como médicos, filhos do Brasil, podermos trabalhar e trazer a saúde, fazer o nosso melhor trabalho para dar o apoio à comunidade indígena como eles necessitam e merecem.